Olá, este é o meu primeiro vídeo de nutrição e vou dar algumas dicas sobre a importância da fruta na alimentação. A fruta é um produto que se obtém de plantas cultivadas ou silvestres, que normalmente é consumida fresca, cozida ou é forma de sucos. Esta deve ser consumida diariamente porque ela é indispensável numa alimentação saudável. Dependendo das necessidades de cada pessoa, deve-se consumir diariamente entre 3 a 5 porções de fruta. No dia de hoje, em que muita gente passa a maior parte do tempo fora de casa e passa refeições também fora de casa, o consumo de frutas tem sido posto em segundo plano. É aconselhável o consumo de frutas em sua forma natural, porque só assim é que podemos aproveitar todos os seus benefícios para a saúde. As frutas possuem poucas calorias, alto teor de vitaminas, minerais, antioxidantes, hidratam o organismo, fornecem energia e fibras, contribuindo para o bom funcionamento intestinal e aumento da saciedade. Para uma alimentação saudável, é necessário incluir sempre na dieta as frutas para que o organismo seja capaz de defender-se de várias doenças. Cada fruta é uma fonte de nutrientes com propriedades medicinais diferentes. Isto faz com que a fruta seja considerada um alimento vital. Quem não tem o hábito de consumir frutas no seu dia a dia, pode começar a corrigir seus hábitos. Inclua a fruta no seu cardápio. Estas foram algumas dicas sobre a importância de fruta na alimentação. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!